Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Tempos Vagas de 2007. Eu baixei esse filme esses dias aí pra me assistir, né? Eu lembro que eu tinha olhado ele no canal, acho que é do S-Cine Review, uma coisa assim. E aí eu resolvi assistir esse filme. Esse filme aí, de 2007, ele também tem um segundo filme que eu baixei, porque ele vai assistir. Talvez eu faça algum sobre, não sei se é legal ainda. Mas parece que ele se passa antes dos eventos desse filme, né? Posso ter errado, porque eu ainda não assisti. Então a gente tem nesse filme aqui um casal, e aí a gente vê que eles estão passando por problemas, porque a esposa que é interpretada pela... a Amy que é interpretada pela Kate, né? Quem sabe? Nesse filme aí, ela acho que perdeu um filho, e aí ela tá tendo problemas ali. E aí também tá brigando muito com o marido dela. E aí eles têm um problema no meio da estrada, né? O carro dele tá problema. Tem uma cena estranha, né? Que do nada aparece lá um cara que é mecânico pra ajudar eles. E aí eles ficam ali brigando, e eles resolvem passar uma noite ali num hotel barato, ali no meio do nada, assim, na estrada, que eles acham. Então vocês já sabem, né? Quando acontecem essas coisas do hotel, cabana, tudo no meio do nada, não vai gastar. Isso. É que é isso. Quando eles chegam lá, né? Eles escutam vários gritos lá, e aí a Amy fica toda desconfiada, falando, não, não vamos ficar aqui não, isso aqui é muito estranho. E o banana do marido lá, o David, não, isso não é nada, vamos ficar, né? Não sabe a furada que ele tava se metendo. Aí, nisso, o cara vai dizer, ah, vou dar aqui o melhor barco pra vocês, aqui um quarto de lua de mel. E eles vão, um quarto meio nojento lá, e aí eles vão colocar umas fitas de vídeo, eu acho, lá no quarto, né? Tipo filme de terror. E aí o cara tá assistindo, assim, umas cenas bem bizarras, o pessoal sendo morto, torturado. Quando ele olha, ele percebe que o lugar onde aconteceu o filme é o mesmo da onde ele tá. E aí que ele começa a se desesperar, e aí ele fala pra mulher dele, e aí ela vai percebendo que é das cenas do filme, tipo, as mesmas coisas que tem ali, tipo, a luminária que tá lá na cena da morte, tá lá, o mesmo papel de parede é o mesmo, e aí eles começam a dar um jeito de fugir lá do lugar, pra não sermos próximos. E aí começa, né, a caça lá, os vilões lá, caçando eles pra matar, pra gravar um vídeo pra eles serem as próximas vítimas, e eles vão lá lutando pela vida deles, pra tentar fugir aí daquele lugar, e tentando pedir ajuda, e fica difícil porque o cara lá cortou a conexão. Chega lá até um policial pra ajudar, mas meio que não dá muito certo, então ali é bem tenso ali, eles tentando escapar, e não vê, tipo, como não tem outros personagens, fica só ali neles dois, foca só nesses dois, é bem tenso ali, aquela filha. Eu esperava que esse filme fosse mais pesado, entendeu? Por conta ali das fitas, eu pensei que eles iam sofrer mais violência, mas eu entendi que como só tinha aqueles dois personagens, não faria muito sentido acontecer lá a violência, e também não é um albergue da vida, né? Então, tirando isso, eu esperava mais violência, mas o suspense do filme é legal. Não é um filme que eu assistiria de novo, mas não é um filme tão ruim, sabe? Eu só esperava que tinha que ter mais violência, ou ter mais personagens, porque pelo Lula que mostrou das fitas, eu pensei que ia ser naquela coisa ali, aquela vibe mais sombria, mas não. Mas é um filme ok. Eu ainda vou assistir o segundo filme pra me ver se é mais pesado ou não, mas é aquele filme que não tem cenas picantes, essas coisas, então é um filme que dá pra assistir com a família aí, num domingo, ou então até com os amigos, que eu indico pra vocês assistirem. Eu assisti lá no site Rede Canais, inclusive lá tem esse, que é o de 2007, e tem o segundo filme também lá, pra vocês assistirem, então vão lá depois, aproveitem e baixem logo lá os dois filmes pra assistir. Agora eu quero saber aí nos comentários se vocês já assistiram ou não esse filme, me digam aí se vocês assistiram ou não, se gostaram, quero saber.